Fala galera, quem fala aqui é o Arthur Jouto com mais vídeos sobre Sonic 3 MS Finalmente, finalmente lançaram a demo 6 É Agora eu vou E é muito legal pra acontecer isso, e tem todas as fases Se você quer baixar esse vídeo, ele está no canal do Sonic Stadium, tá baixando Lá no link fixado E fica tante da mão E tante da mão Olha só Você jáapper E se engano Dorm Então que Ah, e um aviso galera, esse jogo foi criado por... É bom! Eu acho que é isso, gente. Então... E aí 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 Mas agora tudo mudou aqui ó, com novos elementos e novas fases, e assiste esse vídeo até o final, por favor gente, por favor, assiste até o final, pra ver o final disso. O final é mais ou menos um monte estranho, mas só vou contar no final do vídeo, agora fica bom, tá sensacional, assim tudo. Tá falando que não pode fazer alguma coisa, mas tem muito bom de traduzir. O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vai ter muita altidade e muito mais. Ai. Então vamos lá. Agora aqui tem... Agora eu vou ter... Eu vou ter aquele negócio lá de... Pular em plataforma assim, ó. Assim, assim, enfim. Não vou falar muito não. Não vou falar muito não. Aqueles... Aqueles... Nogosto assim, ó. É... O jogo... O Beta 4 tava muito bugado. Então eles arrumaram isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse jogo, ele não tem a torne 5, 4, 3. Ele não tem, eu acho. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí 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 Agora vamos ver ela E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Corre, Deus. Nossa, tem um monte de negócio aqui. Sai. Tchau. Ai. Tem um lugar secreto aqui. Cuidado. Vai, vem, vem. Vai. Vai pra lá, vai. Ai. 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 Que chato, mano. Não tem checkpoint aqui. Vai, vai pra lá. Quase, mano. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai, 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 vai. Rápido de Deus. Ai, que beijinho. Que negócio. Ai, corre. 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 Paran Size. O metabolismo do preço. Vamos lá. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai mano, tem anel aqui, anel, pego, pego mais um anel, aqui, pronto. Grapa ai, grava ai, grava ai, ai, to grudado aqui, buguei do nada nessa, nas paredes finvas, não vou lá, nossa, esse lugar é muito grande, e nunca acaba mano, não mente, então é isso, espero que tenham gostado desse vídeo, agora vou falar, ó, eu falo, o Sonic tava na Angel Aslan, entendeu né, ai depois no final dos créditos, ele tá no meio de uma cidade, eu acho que a Angel Aslan caiu lá no mundo dos humanos, ai, ai, teve esse final aqui, mas o jogo não, não está completo, só falta os chefes, e só falta, o, e mais, então espero que tenham gostado desse vídeo, então, pá, obrigado por assistir, e tchau!